Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha que contraste lindo do vermelho com o verde, lindo né? Hoje venho finalizar o mês mostrando lindas florações no mês de junho. Olha que lindeza essa daqui! Linda né? Porém, é uma folha modificada, a flor é essa daqui do meio. Ela é conhecida como bico de papagaio, seu nome é Ponset. Também é conhecida como flor de natal, porém está muito longe, né? Só se for lá no hemisfério norte. Aqui tem o pêssego, começando a dar as flores, tomara se Deus quiser vai dar muitas frutas, né? Aqui tem a helicônia, olha que linda essa cor, né? E aquela que eu sempre mostro está sem flores. Também sempre mostro o brinco de princesa do pequeno, esse é do grandão, o pequeno está sem flores também. Olha que lindeza a trombeta de anjo, a rosa também está sem flores. Minha valqueriana também está sem flores, ó, caiu, mas tem vídeo aqui no canal e logo vai estar aberto esse botãozinho. Tinha tantas flores de maio pra mostrar, mas olha, já se foi tudo. E essa daqui também, só essa e essa vai abrir ainda. Porém, foi roubada várias mudas, né? Foi atacada de coxunilha, a minha amarela aqui ainda nada. Vamos ver se ela vai vir em flores. Falando em flores, não conheço essa flor. Quem souber identificar, por favor, deixe nos comentários. E se você está gostando, deixe aquele like, se inscreva no canal, né? E olha que lindeza, essa vive com flores. Esse é o beijinho dobrado e pendente. Agora, eu quero de outras cores. É lindo demais. E sempre está florido o camarão amarelo e essa daqui também. Pessoal, que trepadeira maravilhosa. Olha só, está uma cascata aqui de flores. Olha a quantidade de flor da tubérgia azul. Olha que linda. Está um encanto, né? Merece ou não merece aquele like já. E aqui, ó, pessoal, minha flor leopardo também deu flores. Mas, ó, não gravei, porém, logo vai ter florzinhas. Essa vive com flores. Raramente eu não mostrar ela com flores, né? Olha que linda. Essa é a cebola do mar. E logo vai ter mais flores. Ó, uma haste subindo. Muito linda. Essa é a azaleia, uma árvore, né? Com várias flores, né? Porém, a branca ainda está sem sinal de floração. E essa estava um show, né? Na minha manacada serra. Porém, agora só tem essa flor aqui, ó. E não sei, está dando uma espécie de doença. Olha só o jeito que está as folhas. Os botão que tinha caiu. Eu não sei o que que houve aqui. O que que é isso daqui? Que tipo de doença que é? Não sei. E olha o meu pé de café. A quantidade de botão de florzinhas. E é muito perfumada as flores do café. Essa é muito perfumada mesmo. Essa é uma cateleia, né? Maravilhosa. Em memória ao Dr. Peng. Olha que linda. Está abrindo ainda. E em julho, teremos muito mais flores. Agora, eu peço para que vocês visitem a criadora desse projeto. Te mostrar as flores de cada mês. Minha amiga Vilma Galvão. Amor às plantas. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo mês. Que ele seja. De muitas bênçãos. De muitas flores para vocês. Beijos da criada.